Opa! Ô Toninho, olha aqui como ficou o capim, que vai do bem com ferro de peixe. Hoje é dia 3 de março de 2021. Estou aqui na minha propriedade, aplicando um ferro de peixe nesse pássaro aqui, que está bem degradado, bem baixo, muita morte súbita, poucas moitas, tá vendo? Então, o vendedor me disse que ele corrige essas mortes, que vai parar de morrer. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para ver a veracidade disso, né? Tá bom? Estou aplicando 10 litros por hectare. Espero que funcione. Opa! Ô Toninho, olha aqui como ficou o capim, que vai do bem com ferro de peixe, no dia 3 de março. Hoje, dia 23 de abril, olha como ficou com uma coloração bonita. E olha só que dotação. Hoje está com 50 dias, exatamente, Toninho, olha aqui. Olha que verde bonito, viçoso. E olha só como está de broto, Toninho, olha. No outro, para todo lado. Coisa mais linda do mundo. Valeu a pena, hein, Toninho? Valeu, estou agradecido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.